Olá meus amigos e minhas amigas do meu canal, primeiramente vou fazer um agradecimento aí pra vocês aí que vem me acompanhando, assistindo meus vídeos aí, que vem curtindo, vem se inscrevendo queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz, de verdade, de saber que vocês estão assistindo, estão comentando aí isso é uma felicidade pra mim imensa, e saber também que tem mulher no grupo aí que tá se inscrevendo que gosta de acompanhar os vídeos de mecânica, de parte elétrica aí, e isso aí gente, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração, muito obrigado vocês estão assistindo meus vídeos aí, estão se inscrevendo e vamos lá, mais um vídeozinho aí pra vocês, é, o vídeo de hoje eu vou falar sobre essa chave de seta aqui é, o que que tá acontecendo, é, eu ligo o carro, eu ligo o carro, vou ligar o carro aqui, ó, liguei o carro aí que que acontece, quando eu dou a seta, funciona normal, a seta do lado esquerdo, a seta do lado direito, ó funciona normal, beleza, quando eu venho aqui no farol alto, ó, que eu puxo pra trás, ó, ó não acende o farol alto, ó, tá vendo, ó, mostra lá na frente da rua lá, ó não acende o farol alto, o que que tá acontecendo aqui, o contato aqui, o contato aqui, eu já andei verificando o contato do positivo que dá a ligação aqui, ele não tá encostando, e a chave de seta, ela está com problema o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a substituição dessa peça aqui, ó, chave de seta vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que vai ser feito vou desligar aqui, né aqui no painel, no painel do carro, tem esse parafusinho aqui esse parafusinho aqui e mais um aqui embaixo, ó mais um aqui embaixo, o daqui eu já tirei o daqui eu já tirei vou tirar esses daqui, né, pra vocês tão vendo como é que faz a a substituição e aí a gente vai tirar essa peça aqui essa peça de plástico e a de baixo e essa daqui, ó que já tá praticamente solta, né, porque eu soltei os dois parafusos ela tá solta vamos lá, vamos fazer essa substituição aí aí eu vou soltar esses dois parafusinhos aqui, ó não sei se vocês tão conseguindo ver aqui vou soltar eles soltei ele até a chave de fenda caiu aqui da minha mão deixa eu pegar e eu vou soltar o outro aqui também vamos lá, vou soltar deixei solto e aí galera, essa parte aqui ela vai, ela tá solta, ó soltei tá vendo vamos pra de cima agora a de cima, ela já é um pouquinho mais difícil de sair porque tem essa chave de seta aqui que as borrachinhas é fixa nela aí a gente tira aqui as borrachinhas e tenta levantar essa parte aqui pra cima ó não é difícil não, tem que ter um jeitinho aí aí a gente puxa com cuidado, né, pra não estragar aí, ó tirei tá vendo olha lá, tirei a peça a peça é essa daqui, ó tirei com cuidado pra não estragar e aí aqui ficou a chave de luz chave de luz ela tem uma travinha aqui, ó ó ela tem essa travinha de plástico e uma travinha de plástico embaixo aqui, ó onde eu tô apertando aqui, ó não sei se vocês conseguem ver, ó aí apertando as duas ao mesmo tempo a chave solta aqui eu tô com a mão só e tô filmando, gente eu não vou deixa eu ver se eu vou conseguir com os dois dedos eu vou apertar o pause aqui rapidão só pra mim poder tá puxando a peça e eu já mostro pra vocês aqui, ó dando continuidade aqui tem a pecinha aqui de cima aí tem que apertar ela, ó tem que apertar essa e a de baixo junto aí ela solta ó aí sai de lá de dentro, ó ela saindo lá de dentro ela vai ter outra travinha também, ó ela vai ter uma travinha aqui no plug que vem lá do chicote uma na frente e a outra aqui atrás, ó ó aí é só puxar aqui e é só puxar aqui, ó ó ó lá, agora é só puxar a chave, ó ó lá saiu da minha mão tá vendo que essa aqui é branca e a outra que eu tenho aqui essa aqui é pretinha ó vou colocar ela lá, ó aí eu venho aqui, ó coloco ela no lugar que ela tem um encaixezinho aqui, ó ela tem um rasgo aqui na lateral que ela entra certinho ó lá, ó ó lá, ó aí ela só descer ela vai fazer um barulhinho, ó viu esse barulhinho esse barulhinho é quando ela encaixou certinho lá beleza, agora eu vou ligar aqui o contato do carro e eu vou dar a seta, tudo ó a seta seta pro lado direito, ó funcionando, tudo certinho só que você não tava acendendo o farol, ó ó ó o farol lá, ó ó lá na rua, lá tá vendo? agora tá funcionando viu gente, como é fácil gente, era só isso aí que eu queria passar pra vocês muito obrigado por assistirem meu vídeo gente, essa semana eu vou estar colocando mais vídeos interessantes pra vocês dá um curtir aí pra fortalecer meu canal ajuda aí comenta aí com os amigos aí sobre esse vídeo aí pessoal fique com Deus muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo e até o próximo vídeo pessoal um abraço pra vocês tchau, tchau